Para você ligado na Globo, muito boa tarde, e a tarde promete ser mesmo muito boa, até o começo da noite, um jogão de bola, prometem um dos grandes espetáculos, esse para assistir com a eletricidade a mil. Estou aqui com o Junior, com o Roger, como é que vocês estão? Esperando o que desse jogo? Boa tarde, Kleber, boa tarde a todos. A verdade é que não dá para você ficar qualificando muito. Olha que boa bola! Teve a chance do gol, teve a chance do gol, sabe que foi uma grande chance, é uma chance real, é uma chance real. Toque de cabeça! Pabllo. Prendeu belo drible, deu uma gengada linda ali para cima. Tiago Maia. Se manda para o campo de ataque. Vai se mexendo, chegou perigosamente! Futebol na Globo, aqui é emoção. Itaú, baixe nossos aplicativos e venha para o Digitaú. Tiago Maia. Vai na base do lançamento. Gerson. Arrascaeta. Gerson. Tiago Maia. Parece com muito receio, com muito cuidado para não perder a bola, para não errar o passe. E aí o passe fica muito mais burocrático, fica um passe para o lado, fica um passe que não bota o time na frente. Ela foi desviada, fica um passe que não bota o time na frente. Ela foi desviada, é escanteio! Fica viva a bola. Está vendo esse lateral. Filipe Luiz no apoio. Gerson. Gerson. Vai se mexendo, vai buscando espaço, tem que encarar a marcação. Ameaçou, dá uma gingadinha ali. Mais uma. Pedro! Tentou uma arrancada ali para o pé de ataque. Faz o corte. Tiago Maia. Faz o lançamento. Olha para a área. Chegou, cabeceou. Manda a bola para longe. Xingou bem. Foi para o fundo. Chega com perigo. E aí na base do lançamento. Ele tentou. Ele até tentou, mas acabou errando o passe. Everton Ribeiro. Gabriel. Foi boa a bola, hein? E ganha o arremesso lateral. Prendeu, jogou atrás. Esse é o Gerson. Dá para bater no gol. Tiago Maia. Gerson. Faz a abertura do lado direito. Tiago Maia. Dá para bater no gol. E agora o juiz está marcando e parando o jogo. Ele falta. O juiz marcou a falta. Ele cartou o amarelo. O juiz, não. Ele não? Não. Arriscou para o gol. Cabeçada. E tocou bem de cabeça. Boa jogada. É que ele não pegou. Ele pegou em cabeça ao ombro ali, pelo jeito. Deu uma cochilada. Ele já perdeu a bola. Gerson. Resolve bater lá para frente. Não é toda hora que dá para sair tocando. Ouviu o vacilo. Fazendo o lançamento do lado direito. Conseguiu levar para o fundo. Faz o cruzamento. Olha a bola perigosa. Fernandinho. Chega com perigo. Fernandinho. Bola para a área. Afasta, joga para longe. De novo, ameaçando jogar lá dentro da área. Fernandinho. Dá até para matar no gol. Olha o toque de cabeça. Fez o que deu para fazer no momento. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Thiago Maia. Firme e na bola. Desloca de maneira irregular. E vai rolar o primeiro cartão amarelo no jogo. Acerto. Falta para cartão amarelo. Fede. Esse é o Gerson. Faz a falta. Depois olha para o céu. Pede a justiça divina para que o juiz não marque a falta. Não tem como não marcar. Manda a bola para longe. Esse é o Gerson. Esse costume ir para dentro. Thiago Maia. Léo Pereira. Busca no meio. Faz o lançamento longo. Léo Pereira. Pedro Henrique. Thiago Heleno. Bola esticada. Pablo. O corte foi feito. Filipe Luiz. Arrascaeta. Thiago Maia. Até dá para chutar no gol. Bateu para o gol. Bateu para o gol. A ideia é boa. A execução também. Everton Ribeiro. Aí de novo o Pedro. Everton Ribeiro. E aí falta. Esse tipo de lance que parece que não aconteceu nada. E o hábito põe a mão no ouvido. Aí que dá aquela impressão de insegurança do hábito. A não ser que a gente esteja todo mundo sem prestar atenção na conversa aqui. E não viu o que aconteceu. Tiago Heleno. Faz a bola esticada. Toda a ponta direita ofensiva para ele jogar. Faz o passe mais longo e foi bom o passe. Agora cuidado com o contra-ataque. Fernandinho. Pablo. Abri. Bem na esquerda. Vai para a jogada. De fundo. Para dentro da área. Jogou em cima do adversário e perdeu o lance. Tiago Maia. Foi boa bola, hein? Everton Ribeiro. Arremesso lateral. Tiago Maia. Gerson. Arrascaeta. Bateu para o gol. Gol. A bola e o gol. 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 Do Flamengo. Se gol difícil o cara faz. Gol fácil. Bola para o fundo do gol. Gol. E abriu o placar no início do jogo. É, a gente estava esperando um bom jogo e os primeiros lances ofensivos foram ótimos. Começa num bom ritmo o jogo, Caio. E esses 10, 15 minutos iniciais é que vai definir muita coisa da partida. Vamos ver como é que as duas equipes reagem. Manda para frente. Arma correria. Usou habilidade. Tocou. Boa bola. Cruz. A posição é normal. Ele bateu para o gol. Ok. O que é isso, hein? Hã? Não é muito habilidoso, né? Meu Deus. Vamos mudar os conceitos. Botou uma colher debaixo da bola. Você viu? Gerson. Felipe Luiz. Bola foi boa. Bom contra-ataque. Agora pode ser um contra-ataque bom. A posição é normal. Vem na jogada individual. A rascaeta. Felipe Luiz no apoio. Dominou. Aí o Everton. Vai dar no gol. E rasga para longe. Thiago Maia. Gerson. Teve dificuldade. Perdeu a bola. Pabllo. Vai para a jogada. De fundo. E o juiz pega a falta. Cartão amarelo. Chegou pesado ali. Fez a falta. E toma o cartão amarelo. 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 Chega com o perigo, agora a chance do gol! Pra fora! Perde a chance do jogo! A Rascaeta deu certo a jogada! A posição dele é boa! Gingo cruzou! Cabeçada! O toque de cabeça vai pra fora! Pedro Henrique. Tiago Heleno. Tiago Maia. Léo Pereira. Mais uma bola esticada. Voltou para fazer o corte. Foi abusado ali para o jogo individual. Faz a abertura. Outra bola lançada. Tem até espaço para cruzar. Cruzamento para a área. Tira. Joga para longe. Cometeu a falta. Pensa, pensa, estica a bola. Fernandinho. Olha que boa troca de passes, olha. Jingo olhou para a área. Bem na jogada individual. Pode até arriscar o chute. Fernandinho. Olha para a área. Limpou. Abriu espaço. Mandou a pancada. Busca no meio. Faz o lançamento longo. Everton Ribeiro. Léo Pereira. Léo Pereira. E aí na base do lançamento. Pedro Henrique. Vai na base do lançamento. Olhou para a área. Bateu para o gol. Brudel. 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 Léo Pereira. Gerson. Bola esticada. Fernandinho. Na hora do passe foi infeliz. Felipe Luiz. Léo Pereira. Arrascaeta. Felipe Luiz. Felipe Luiz. Bola esticada. Faltou a marcada. Essa até que não era para o amarelo. Tem um monte de juiz que dá cartão amarelo quando o cara faz isso. Afasta, joga para longe. Pedro Henrique. Mais uma bola para frente. Gerson. Faz a bola esticada. Fernandinho. Tenta a jogada pela esquerda. Foi falta. Chegou atropelando. Nossa, o juiz fica apitando e conversando, conversando e apitando. Essa falta vai ser cobrada lá pelas 6h15 da tarde, mais ou menos. Já perdemos um minuto. Vem... Faltou já. Vem... Vem... Vem. Vem. Vem... Fernandinho, fechou, bateu, pega sensacionalmente o goleiro, Léo Pereira, Gerson, outra bola lançada, vai na base do lançamento, afastou do primeiro lance, relógio chega a 15 minutos do primeiro tempo, muito técnico fala, uns tempos para cá, em espelhar o jogo, quer dizer, aperta e tira, tenta neutralizar o que o outro time tem de mais perigoso, resolveu virar o jogo, Fernandinho, cruzamento para a área, Thiago Maia, vai para a jogada, de fundo, Felipe Luiz, outra vez, com a possibilidade do cruzamento da área, recebe de volta, esse é o Gerson, bola para a área, olha que boa a bola, a bola foi afastada, prendeu belo o drible, deu uma gengada linda ali para cima, manda a bola para longe, tenta partir para o campo de ataque, chega mais pesado e acaba cometendo falta um pouco mais dura, faz o passe mais longo e foi bom o passe, afasta, joga para longe, arrasca a Eta, Pedro Henrique, joga longa lá para o campo de ataque, agora foi uma na base da bola esticada, Thiago Maia, Felipe Luiz vai na base do lançamento, fica viva a bola, esse é o Gerson, Thiago Heleno, Fernandinho, Pablo, mais uma bola esticada, essa é o toque de cabeça, e o goleiro pega, Thiago Maia, Thiago Maia, a abertura não foi boa, nada bom, bola esticada, vai ter que dar uma estilingada nela, vai se mexendo, vai buscando espaço, tem que encarar a marcação, ameaçou dar uma gingadinha ali, acho que o Gerson está dando só arremesso lateral, conseguiu levar para o fundo, faz o cruzamento, gola perigosa, dominou e bateu, para fora! Busca no meio, faz o lançamento longo, foi boa a bola, hein? Gingo, olhou para a área, Gingo, olhou para a área, e vai ganhar só o arremesso lateral. Felipe Luiz no apoio, vem na jogada individual, Pedro, não foi para dentro, não encarou a marcação, resolveu tocar curtinho, tocou um pouco mais atrás, fica viva a bola, o goleiro tem pressa, sai na velocidade, Gabriel, agora o posse mal feito, pabllo, foi falta, até para cartão amarelo, se o árbitro for rigoroso, aí vai na segurança, não inventa a moda, agora fica o arremesso lateral, Pedro Henrique, a virada dessa vez foi boa, ganha o arremesso lateral, Everton Ribeiro, Everton Ribeiro, a rascaeta, Gerson, faz o jogo fluir mais, para sair aí do campo de defesa, para o campo de ataque, aí vai na segurança, não inventa a moda, viu, e abre para ele, Thiago Maia, Pablo, faz a bola esticada, faz a bola esticada, Léo Pereira, e aí na base do lançamento, Léo Pereira, outra bola lançada, olha o lançamento, Thiago Heleno, e acabou com a história do ataque, Léo Pereira, faz a bola esticada, foi para a jogada, e conseguiu fazer o corte, Léo Pereira, Everton Ribeiro, a rascaeta, Felipe Luiz no apoio, saiu, vai ganhar o arrebeço lateral, Everton Ribeiro, limpou por dentro, péssimo chute, Boa arrancada, espetáculo de drible, do chute, fala você, Caio, a jogada, tinha tudo para levar um 10, na arrancada, na forma como ele se livrou da marcação, aí a bola ficou um pouco junto ao corpo, ele não conseguiu dar curva, por isso torta, um gol que ele não pode perder, principalmente pelo jeito como o jogo está, Thiago Maia, esse é o Gerson, Felipe Luiz no apoio, gingou bem, foi para o fundo, cabeçada, outra chegada, bola na área, cabeçada perigosa, busca no meio, faz o lançamento longo, vai na base do lançamento, Thiago Maia, Everton Ribeiro, fica com o espateu para o gol, chega com perigo, olha para a área, faz o cruzamento, outra vez para dentro da área, afasta o perigo, Thiago Maia, gingou, olhou para a área, deu bem o bote, conseguiu tomar a bola, Thiago Heleno, bola foi boa, Thiago Maia, Léo Pereira, Gerson, Felipe Luiz no apoio, Gerson, Felipe Luiz, Gerson, Filipe Luiz, Arrascaeta, prendeu, jogou atrás, parte para o campo de ataque, Pabllo, Pabllo, toca a bola na direita, vai e faz o corte, Pabllo, aí o desperdício do lance, essa tomada de bola, Fernandinho, esse costume para dentro, Léo Pereira, e rasga para longe, Everton Ribeiro, Arrascaeta, mais uma bola esticada, tem até espaço para cruzar, mas não está fácil para sair jogando não, Bola esticada, manda para frente, arma a correria, Arrascaeta, Thiago Maia, Tiago Maia, Léo Pereira, Fernandinho, lançamento foi feito, chega bem de ladrão ali, Thiago Maia, e aí na base do lançamento, Gerson, foi boa bola, tira, joga para longe, Léo Pereira, Gerson, aí de novo Pedro, usou a habilidade, tocou boa bola, Felipe Luiz, outra vez, com a possibilidade do cruzamento da área, Thiago Maia, Felipe Luiz no apoio, de novo ameaçando jogar lá dentro da área, fica com o arremesso lateral, manda a bola para longe, chega com o perigo, Felipe Luiz, olha para a área, olha para a área, tira, joga para longe, esse é o Gerson, Felipe Luiz no apoio, bola para a área, vai ter que dar uma estilingada nela, a ideia é boa, a execução também, vai na base do lançamento, a Rascaeta, Gerson, Everton Ribeiro, Outra bola lançada, Gerson, Abre, bem na esquerda, Léo Pereira, O corte feito, Thiago Heleno, Gerson, Léo Pereira, Léo Pereira, pensa, pensa, estica a bola, agora apertou, e tocou a bola para fora, Felipe Luiz, Gerson, a Rascaeta, faz a bola esticada, faz a bola esticada, Pablo, não passou, acabou fazendo uma falta mais dura, é o tipo da falta que o juiz, não perdoa, perdeu a bola, perdeu a bola, Tiago Maia, Tiago Maia, busca no meio, faz o lançamento longo, e vai ganhar só o arremesso lateral, Pedro Henrique, faz o lançamento, olha o lançamento, Everton Ribeiro, Gerson, Torcida gostou da vontade ali na hora da dividida, o lançamento feito pelo goleiro, fica entre um lançamento ou um chutão para frente, que você pode escolher, você pode escolher, Gerson, Felipe Luiz, esse é o Gerson, perdeu a bola, foi boa a bola, Thiago Maia, 30 minutos chegando, Pablo, abertura é boa, Fernandinho, Fernandinho, chega bem de ladrão ali, Gabriel, Bola foi boa, cruza, cabeçada, tudo bonito, faltou mais precisão na cabeçada, Tiago Heleno, Fernandinho, joga longa lá para o campo de ataque, agora foi uma na base da bola esticada, o Léo Pereira, o Pabllo, limpou até para riscar o chute, chegou perigosamente, para o gol, vira o jogo, vira o jogo, não é à toa não que a torcida fique em pé cada vez que ele pega, como pegou agora, mete o pé direito na bola com precisão, bola para o fundo do gol, Thiago Maia, Felipe Luiz, Gerson, Felipe Luiz, Gerson, Felipe Luiz, vai para a movimentação pelo lado esquerdo, vai se mexendo, vai buscando espaço, tem que encarar a marcação, ameaçou, olha que boa, e chuta para fora, perde um gol, e olha, ele tentou chapar a bola, caiu, não é aí nem dar muita força, nem direção, é dar aquela chapada, mas não teve a, não jogou a bola lá no alvo, como ele pegou com ela quicando antes, ela acabou meio batendo ali mais próximo do calcanhar, e saiu completamente torta, vai na base do lançamento, Pedro Henrique, agora escanteio, Toque de cabeça, Fernandinho, não foi para dentro, não encarou a marcação, resolveu tocar curtinho, tocou um pouco mais atrás, olha para a área, tira, joga para longe, Fernandinho, Pedro, aí de novo o Pedro, encarou a marcação, aí de novo o Pedro, Bola esticada, aí de novo o Pedro, Gabriel, Thiago Heleno, e aí na base do lançamento, Felipe Luiz, chega com perigo, viu, e abre para ele, olha que boa troca de passes, esse é o Gerson, até dá para chutar no gol, ele marca a falta, Everton Ribeiro, chega bem de ladrão ali, e isolou, ele fica no chão, e o abre troceta falta, e o Nicolato, e o Arbitro aqui tá à falta, Gerson. Léo Pereira. Gerson. Léo Pereira. Faz a bola esticada. Fernandinho. Mais uma bola esticada. Fernandinho. Se precipita e dá uma trombada no adversário. O Pabllo. Faz o passe mais longo e foi bom o passe. Vem na jogada individual. Bateu para o gol. Arrasca aí, tá? Se mandam agora pelo lado esquerdo. Fernandinho tenta a jogada pela esquerda. Dá para bater, não. Chegou perigosamente. Ele bate bem na bola, forte, mas errou o alvo. Gabriel. Gabriel. Mateu para o gol Outra bola lançada Pedro Henrique Foi para a jogada E conseguiu fazer o corte A rascaeta Felipe Luiz no apoio Foi boa a bola Cruzamento para a área Aí vai na segurança Não inventa moda Já abriu lá na direita A rascaeta Aí de novo o Pedro Gerson A abertura é boa A rascaeta Gerson Felipe Luiz no apoio Fez o cruzamento Chegou o cabeçou Ele não conseguiu concluir Para o gol como desejava E agora sim O árbitro apita O fim do primeiro tempo Vai vencendo por 2 a 1 E a bola está em jogo Para você ligado na Globo Começa o segundo tempo Léo Pereira Gerson Vai para a jogada De fundo Pablo Gabriel A rascaeta Léo Pereira Léo Pereira Felipe Luiz Gerson Ganha o arremesso lateral Fernandinho Tenta puxar contra-ataque Pedro E olha Foi por pouco Ganha o arremesso lateral Pedro Henrique Everton Ribeiro Faz a abertura Mais uma bola esticada Bateu para o gol Gol Do Flamengo Gol E é um gol para dar um alívio, tudo igual, vamos ver agora, Pedro Henrique, faz o lançamento para o campo de ataque, ouve o vacilo, Léo Pereira, Felipe Luiz, busca no meio, faz o lançamento longo, mais uma bola para frente, deu uma cochilada, perdeu a bola, Felipe Luiz, Gerson, Thiago Maia, Léo Pereira, vai levando o time para o campo de ataque, tenta mais uma vez uma bola esticada, gingou bem, foi para o fundo, foi abusado ali para o jogo individual, a bola viaja com perigo, toque de cabeça, artilheiro também erra, Boa bola virada, Felipe Luiz, Arrascaeta, aí de novo o Pedro, Fernandinho, Fernandinho, vai na base do lançamento, Thiago Maia, Gerson, faz a bola esticada, Gerson, bola esticada, e aí na base do lançamento, Fernandinho, Thiago Heleno, Pedro Henrique, manda para frente, arma correria, agora o passo mal feito, faz o passe mais longo e foi bom o passe, Léo Pereira, vai fazer o lançamento buscando o campo de ataque, Fernandinho, Fernandinho, tenta partir agora, e o Juiz agora marca a falta, às vezes o Juiz chega andando assim, muito, muito seguro de si, eu gosto mais de uma presença assim, sem espalhafato, mas chega e está lá logo, chega com perigo, olha a chance do gol, explode na trave, sobrou para o chute, estava no meio da área e cabeçou com perigo, Thiago Maia, Everton Ribeiro, foi falta em cima dele, essa até que não era para o amarelo, tem um monte de Juiz que dá cartão amarelo, quando o cara faz isso, Felipe Luiz, olha, toque de cabeça, foi buscar e meteu a mão direita na bola, o goleiro, faz a bola esticada, Everton Ribeiro, Felipe Luiz, outra bola lançada, a Rascaeta, Thiago Maia, foi boa bola, hein, deu bem o bote e conseguiu tomar a bola, vai na base do lançamento, faz a abertura do lado direito, Everton Ribeiro, busca no meio, faz o lançamento longo, Thiago Maia, Thiago Maia, vai na base do lançamento, bola esticada, Filipe Luiz, Filipe Luiz, a Rascaeta, aí de novo o Pedro, a Rascaeta, o juiz vai dar falta, o juiz vai dar falta, o juiz ia dar vantagem, né Paulo César, mas a vantagem era, de vantagem não tinha nada, de vantagem não tinha nada, ele até esperou, como a vantagem não se concretizou, ele marcou corretamente a falta, a Rascaeta, pode até arriscar o chute, tem até espaço para cruzar, o lançamento feito, fica entre um lançamento, ou um chutão para frente, você pode escolher, Léo Pereira, o corte foi feito, chega com perigo, o torcinho gostou da ação do zagueiro, prendeu, belo drible, deu uma gengada linda, ali para cima, prendeu, jogou atrás, joga longa, lá para o campo de ataque, agora foi uma, na base da bola esticada, a Rascaeta, Everton Ribeiro, foi falta em cima dele, deu para ver que ele não gostou, mas tomou o amarelo, e amarelo bem aplicado, até porque ele parou, claro, e provocou contato, e se eu sou, se eu sou o treinador, eu grito assim, para que, Cláudio, eu acho que, para que? o Thiago Maia, o Léo Pereira, Gerson, Felipe Luiz, a Rascaeta, aí de novo o Pedro, chega bem de ladrão ali, vai na base do lançamento, arremesso lateral, arremesso lateral, Thiago Maia, a virada dessa vez foi boa, fica com o arremesso lateral, olha que boa troca de passes, ó, gingou bem, foi para o fundo, isolou, Gerson, a Rascaeta, Gerson, tocou a bola para fora, arremesso lateral, deu uma cochilada, perdeu a bola, Thiago Heleno, Pedro Henrique, Thiago Maia, Felipe Luiz, Luiz, a Rascaeta, Fernandinho, usou habilidade, tocou boa bola, Felipe Luiz, e aí na base do lançamento, Fernandinho, mais uma bola esticada, foi derrubada, foi derrubada, é falta, Felipe Luiz, Everton Ribeiro, Thiago Maia, dominou, aí o Everton, vai dar o gol, mais uma bola para frente, ele tentou, ele até tentou, mas acabou errando o passe, mas acabou errando o passe, cruzamento para a área, tira, joga para longe, Everton Ribeiro, aí o Everton vai dar no gol, e aí é o a 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 boa, a execução também, Fernandinho, dá para bater no gol, limpou, pode pintar, se o do o o o o o e o o o Camisa 30 o Gerson o Léo Pereira e outra bola lançada bola foi boa bola para a área busca no meio faz o lançamento longo faz a bola esticada Thiago Maia aí de novo Pedro falta esse tipo de lance que parece que não aconteceu nada e o árbitro põe a mão no ouvido aí que dá aquela impressão de insegurança do árbitro a não ser que a gente esteja todo mundo sem prestar atenção na conversa aqui e não viu o que aconteceu tira joga para longe prendeu belo drible deu uma gengada linda ali para cima faz o cruzamento para a área Gingo olhou para a área pode bater de primeira não foi feliz futebol da Globo aqui é emoção salamito e sadia para qualquer hora e qualquer lugar Boa bola virada Felipe Luiz Arrascaeta se manda pelo lado direito vai para a jogada de fundo fez o cruzamento viu e abre para ele e vai se mexendo vai buscando espaço tem que encarar a marcação ameaçou dá uma gingadinha ali o juiz marca a falta é o juiz tá com o olhão arregalado e rola amarelo para ele tá reclamando uma grandeza ali dizendo que nem falta fez o hábito não eu gosto que ele despede o vídeo eu gosto muito obrigado não acho legal não é jogada não é jogada com o vício afasta o perigo Thiago Heleno abertura é boa bola para dentro da área pablo faz o jogo fluir mais para sair aí do campo de defesa para o campo de ataque Léo Pereira Léo Pereira Gerson bola esticada agora fica o arremesso lateral joga bola dentro teve desvio Everton Ribeiro usou habilidade tocou boa bola ficou de frente pode bater fez um lançamento ali para briga Gabriel aí de novo Pedro olha que boa troca de passes manda a bola para longe recupera a bola Gerson Everton Ribeiro manda a bola para longe Gerson o que é gostou da tabela Caio duas com personalidade gingou olhou para a área chega com perigo 15 minutos faz abertura Gerson Felipe Luiz no apoio Thiago Maia Gabriel rolou para quem vem de trás viu e abre para ele perdeu a paciência ali perdeu a bola e fez a falta falta perigosíssima mais a bola esticada mais a bola esticada Gabriel Thiago Maia esse é o Gerson manda para frente arma correria perdeu a bola a rascaeta Gabriel Fernandinho Fernandinho Thiago Maia Léo Pereira Felipe Luiz Gerson Felipe Luiz no apoio Gerson a rascaeta a rascaeta Fernandinho faz a bola esticada Thiago Maia Léo Pereira Léo Pereira Léo Pereira Gerson a rascaeta faz a abertura Felipe Luiz no apoio bateu para o gol Gerson Gerson Everton Ribeiro limpou até para riscar o chute chegou perigosamente vai na base do lançamento Thiago Heleno vai e faz o corte vai e faz o corte Thiago Maia Léo Pereira Gerson a rascaeta Felipe Luiz outra vez com a possibilidade do cruzamento da área Felipe Luiz no apoio xingou bem foi para o fundo bola cruzada faz o passe mais longo e foi bom o passe foi boa a bola olha aí o xingou olhou para a área prendeu jogou atrás abertura abertura é boa de novo ameaçando jogar lá dentro da área Thiago Maia Thiago Maia dá até para matar no gol afasta o perigo dá o bote toma a bola muito bem vai para a movimentação vai para o lado direito do ataque e foi derrubado olha a bola na direita Felipe Luiz no apoio a rascaeta faz abertura a rascaeta até dá para chutar no gol deu o bote e tomou a falta o juiz o juiz marcou a falta ele cartão amarelo o juiz não ele não não arriscou para o gol afasta joga para longe a posição é normal ele bateu para o gol o jogo está tenso não consegue chegar no campo de ataque criar a chance de gol porque abusa justamente dessa ligação direta está saltando o meio de campo aí dificulta para os atacantes cabeçada tem tantos jogadores habilidosos né os caras trabalham meia bola o grande problema é finalização que aliás né Júnior está mostrando muito toque de bola toque de bola e pouca efetividade bate no gol cria chance além de todo a trama armação tática vai para o gol né Thiago Heleno Fernandinho e aí na base do lançamento a rascaeta joga a bola dentro da área vai ter que dar uma estilingada nela bola esticada Thiago Maia aí de novo o Pedro aí o Everton vai dar no gol afasta joga para longe e o juiz pega a falta e aí e aí e aí e aí Pedro Henrique. Outra bola lançada. Léo Pereira. Busca no meio. Faz o lançamento longo. Thiago Maia. Thiago Maia. Gerson. Bola esticada. Pablo. Fernandinho. Foi boa a bola, hein? Aí faz o corte. Vai ter que dar uma estilingada nela. Olha pra área. Marcou a falta. Tá certo o juiz. Bom, se o juiz ficar apitando e conversando, conversando e apitando, essa falta vai ser cobrada lá pelas 6h15 da tarde, mais ou menos. Já perdemos um minuto. Afasta o perigo. Dá pra bater no gol. Chega com o perigo. É a chance do gol. Everton Ribeiro. E aí na base do lançamento. Vai na base do lançamento. Fica com o espaço. Agora é cuidado com o contra-ataque. Disparou lá pela esquerda. Faz o corte. Arrasca aeta. Aí de novo o Pedro. Filipe Luiz. Everton Ribeiro. Chega bem de ladrão ali. Thiago Maia. Thiago Maia. A bola viaja com o perigo. Fernandinho. 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 Fazendo o lançamento do lado direito. Foi abusado ali para o jogo individual. Gerson. Mas não está fácil para sair jogando, não. Bola para a área. Olha a bobagem da defesa. Foi gol contra, me pareceu, né? E acaba mandando a bola para o fundo do próprio gol. Gol contra. Gol contra. Os narradores antigos iriam contra o ponto de vista. O próprio patrimônio, não é? O goleiro tentou defender o patrimônio ali. O cara que fez o goleiro é aquele lamento sofrido de quem viu o que aconteceu. Foi falta. O juiz para e marca. Futebol Maglubo aqui, Emerson. Uma entrada de respeito. Só amarelo, não? Só amarelo, Kleber. Ele entra de uma maneira temerária. Inclusive está sendo checado agora pelo árbitro de vídeo. Mas o árbitro de campo já tomou a sua decisão. Vamos ver. Ele está explicando. É importante a comunicação com o árbitro de vídeo nesse momento. É. Para ele dizer qual foi a decisão dele no campo de jogo. Fernandinho. E acabou com a história do ataque. Olha que boa troca de passe já. Olha que boa. Agora, para o gol! Mandou para a rede. O árbitro de vídeo vai checar como é recomendado. Recomendado e exigido. Mas evidentemente que a bola já está em jogo. E não teve grito em vão. Porque a posição é absolutamente correta. Não tem impedimento. Tiago Maia. Everton Ribeiro. Arrascaeta. Gerson. Filipe Luiz no apoio. Gerson. Prendeu belo drible. Deu uma gengada linda ali para cima. Gingou. Olhou para a área. Arriscou para o gol. Pega sensacionalmente o goleiro. Afastou do primeiro lance. Usou a habilidade e tocou boa bola. Tiago Maia. Outra vez com a possibilidade do cruzamento na área. O árbitro deu tiro de meta. Faz a bola esticada. Tenta a jogada pela esquerda. Vai se mexendo. Vai buscando espaço. Tem que encarar a marcação. Ameaçou. Dá uma gingadinha ali. Gingo. Cruzou. Filipe Luiz. Gerson. Filipe Luiz. Gerson. Faz o passe mais longo e foi bom o passe. Ele dominou. Outra bola lançada. A ideia é boa. A execução também. Foi boa a bola, hein? O árbitro deu tiro de meta. Resolveu virar o jogo. Gingou bem. Foi para o fundo. Esse é o Gerson. Everton Ribeiro. Chegou perigosamente. Defesa espetacular do goleiro. Filipe Luiz. Léo Pereira. Tenta a jogada pela esquerda. Esse costume para dentro. Chegou perigosamente. Gerson. Léo Pereira. Busca no meio. Faz o lançamento longo. Mais uma bola esticada. Bola foi boa. Olha que boa troca de passes, ó. Faz a bola esticada. Vai na base do lançamento. Tiago Heleno. Bola esticada. Bola esticada. Léo Pereira. Felipe Luiz. Léo Pereira. Thiago Maia Arrascaeta Pode até riscar o chute Afasta, joga pra longe Léo Pereira Gerson Joga longa lá pro campo de ataque Agora foi uma na base da bola esticada Fernandinho Everton Ribeiro Manda pra frente Arma a correria Se manda pelo lado direito Everton Ribeiro Foi boa a bola, hein? Thiago Maia Gerson Pedro Tiago Maia Mais uma bola esticada Tem até espaço pra cruzar Pedro Fernandinho Fernandinho Felipe Luiz Felipe Luiz Léo Pereira E aí na base do lançamento E aí na base do lançamento Bola foi Foi desviada Pra linha de lado Pedro Pedro Henrique Pedro Henrique Outra bola Outra bola lançada Arrascaeta Felipe Luiz Felipe Luiz Felipe Luiz E aí na base do lançamento Até dá pra chutar Vem decidido Vem decidido E faz o corte Manda pra frente Arma a correria Tenta a jogada pela esquerda Everton Ribeiro Felipe Luiz No apoio Gerson Thiago Maia O juiz marca a falta Até o juiz Tá com o olhão arregalado Às vezes o juiz Chega andando assim Muito Muito seguro De si Eu gosto mais De uma presença Sem espalhafato Mas Chega e tá lá Logo Busca no meio Faz o lançamento longo Jogou em cima Do adversário E perdeu o lance Léo Pereira Aí de novo Pedro Arrascaeta Pedro Henrique Vai na base do lançamento Léo Pereira A virada dessa vez A virada dessa vez foi boa Felipe Luiz Gerson Felipe Luiz Gerson Felipe Luiz O corte foi feito Isolou Vai pro arrebesso Lateral Foi boa bola Foi boa bola hein Parece que o juiz Deu posição de impedimento Dele nessa bola aí Impedimento assim No milímetro Deu uma cochilada Perdeu a bola Aí de novo Pedro Pedro Vai criando Vai chegando E quem torce Emendou em casa Precisa fazer o gol Gerson Fernandinho Pedro Henrique Bola esticada Fernandinho Abre Bem na esquerda Fernandinho Gerson Gerson Pensa Pensa Estica a bola Bem na jogada individual Ela foi desviada Escanfeio Vai ter que dar uma estilingada Nela Esse é o Gerson Fez um lançamento ali Pra briga E ganha o arremesso Lateral Toca a bola na direita Gerson E nesse momento O árbitro apita Fim de jogo Você acredita Na frase De que Quem não faz toma Ainda mais depois Do que a gente viu hoje Foi exatamente Resumindo em poucas palavras Tem toda a razão Quem não faz toma Mas também quem não ataca Não faz No Fantástico Você vai ter mais Sobre o futebol Amanhã no Globo Esporte A cobertura completa Fim de jogo